Bom, e aí galera, beleza? Tava vendo ali a repercussão que teve, né, do caso do Bolsonaro, que ele falou que pintou um clima, né, com as garotas de 14 e 5 anos. Bom, é surreal, né? No Brasil, você tem que rir pra não chorar. O mais engraçado é que o Arthur Duval, né, fez um áudio, né, mandou no privado, no WhatsApp, falou uma merda muito menor, né, mas também uma merda, do que o Bolsonaro, e ele foi cassado. Já o Bolsonaro, né, o que aconteceu? Nada. O cara fala que pintou um clima, fala que vai na casa de menores de idade e tá tudo bem. Interessante. Mas aí tudo bem, você vai tentar aqui justificar que aquilo lá aconteceu, foi numa live na CNN e etc. Tá, mas uma coisa que eu não vejo ninguém comentar é que, além dele ter falado essa merda, ele falou uma outra. E, aliás, ele afirmou isso diversas vezes, né? Ele falou o quê? Que lá na casa também tinha outras garotas que estavam menores de idade, que estavam se arrumando. Pra quê? Pra quê? Pra se prostituir, né? E ele como autoridade máxima, né, do poder executivo, né, o representante do Brasil, mundo afora, com policiais ali ao Rodó. Qual a atitude que ele tomou? Ele tinha certeza que meninas menores de idade, entre 14 e 15 anos, estavam se arrumando pra se prostituir. E ele e os policiais que estavam junto com eles, não fizeram absolutamente nada. E ninguém comentou sobre isso. Ninguém comentou sobre essa outra fala, né? Todo mundo ficou ali na primeira fala, que pintou um clima. Só que, na minha opinião, né, a pior foi que ele afirmou que aquelas garotas estavam se vestindo para se prostituir. E o que ele fez? Nada. Já o Arthur Duval, né, falou aquela merda lá e, pum, caçado. Isso é Brasil, né? Essa é a balança da justiça do povo brasileiro. Porque o que não presta no Brasil mesmo é o povo, né? Porque ele que cria essa balança. Você vê que se o povo, né, ele tivesse uma balança justa, ele iria, no mínimo, dar a mesma sentença que o Arthur Duval teve com o Bolsonaro, né? Ou, pelo menos, iria lá defender o Arthur para não ser caçado. Mas nenhum dos dois aconteceu e, por isso, esse país aí continua na merda. Um grande abraço.